oi que não estou mais um vídeo aqui de survival eu tô explorando a caverna eu vou para que lado para que para esse ou vou para esse eu tô vendo o que que tem aqui muita coisa eu quero achar uma coisa importante ok pronto e aí deixa eu voltar lá para eu ver um negócio e ao mesmo lado só que tem três o esquilo tem esquilíbrio ali e em várias passagens e tem para cá e tem para cá e tem para cá vou para cá primeiro quando acaba o meu estojo cheio eu vou para casa mas que vai mata felp não Mais ferro Eu achei ferro Achei ferro Passei ferro É pra que lado que eu tô indo? Pra esse Ai meu Deus Mais caminhos Tem esse caminho Tem esse caminho E tem esse caminho que já tá iluminado Meu Tem muita coisa Tô com medo de me perder Acaba com a minha estocha logo Acaba a estocha Boa Agora eu vou voltar pra casa Mais carvão Carvão é muito bom E aí Vamos quebrar o carvão Aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E esse é o caminho de volta Ui Vai ver aí, esse é o perigo Já meninei bastante ferro Tenho 57 calevão Pra vocês verem O que é que é que é que é? E aí a próxima coisa que eu vou fazer eu vou iluminar em volta da minha casa eu vou iluminar tipo algumas toques aqui, umas ali, umas ali atrás e assim vai eu vou fazer isso, vou pegar um escarivão aqui bom vou pegar de alguma maneira pegar aqui, graveto mais graveto 20 toques, está ótimo pega todas as toques deixa um pouco deixa eu poupar carvão aí está ótimo vou tentar isso aqui mais taxa seco pelo menos você mostra aqui do lado deixa eu poupar aqui deixa eu poupar aqui vou botar alguma coisa na parede tá ótimo agora vou buscar a ideia e finaliza o vídeo vamos ver aqui o negócio agora vai ter como fazer que parte de frente né eu acho que vai ter como vai sobrescidio mais que eu vou fazer peitoral acho que tem como fazer peitoral acho que tem como fazer peitoral vou tentar fazer peitoral com esses ferro tem sobrou bastante ferro ainda e aqui também esse foi o vídeo e deixa o like tchau